Eles também são irmãos, cantam, encantam por onde passam, cativando todos ao redor pela simpatia, pelo talento, simplicidade. No palco do Terra da Padroeira eu trago pra vocês, Breno e Caio, é o Caio César. Breno e Caio César, pense em mim, revivendo os grandes momentos de Leandro e Leonardo. Vem pra cá, meus amigos. Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você me ver chorando nele, e liga pra mim. Vem sem mim, choro por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele, pra ele, não chore por ele. Se lembra que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, quero fazer com você feliz. E vamos pegar o meu avião, vou deixando a felicidade, a felicidade. Vem sem mim, não liga pra ele, pra ele, não chore por ele. Se lembra que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Se lembra que eu há muito tempo te amo, quero fazer com você feliz. E vamos pegar o meu avião, vamos pegar o meu avião, com o destino, a felicidade, a felicidade. Pra mim, não liga pra mim, não liga pra mim, não liga pra ele, pra ele, não chore por ele. Quem gostou faz barulho aí. Muito bom. Rapaz, outro duplicado. Obrigado, viu? Será que eu já acordei? É, rapaz, hoje eu tô, e eu bebi leite ontem, mas eu tô meio tonto. Era leite com o quê? Sei lá. Era leite com canela. Eu não tirei a canela mesmo, eu deixei a canela aqui. Vocês, vocês, vocês são, são irmãos gêmeos? Gêmeos. Somos gêmeos. Agora tá um pouquinho diferente o cabelo, deixei meu cabelo crescer. Quem que é um, quem que é outro, então? Rapaz, eu sou o Breno. E eu o Carlos. E eu acho que é isso. Tá, mas tá bom, então. É, 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 qual, tem uma, tem uma, tem uma canção de vocês no YouTube que já deu mais de 2 milhões de acesso? Tem, tem a, uma música nova que chama Vê de Volta. Vê de Volta? Essa aqui é pra aquela pessoa que quer que o ex volte, né? Aí faz o Vzinho de Volta pra ela voltar. Tá, boa. Então volta. Volta. Vê de Volta mesmo, hein? Agora sim. Faz o Vzinho de Volta. Breno e Cali César. E calma, respira, não pira. Tudo que eu não quero é briga com você, porque se você terminar, pensa no trabalho que vai dar pra me esquecer. Vai sentir meu beijo até no gosto da cerveja, vai falar de amor, livrar de mim na hora. Vai gritar em outra cama só pra ter certeza, eu sou original, o resto é tudo só. Aí tá pra ele assim, ó. Faz o Vzinho de Volta e Volta pro seu dengou. Cê não vive sem mim, amor, e eu sem você muito menos. Faz o Vzinho de Volta e Volta pro seu dengou. Cê não vive sem mim, amor, e eu sem você muito menos. Vem, 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 faz o Vzinho que ela volta. É Breno e Caio César. Ao vivo, meu irmão. Faz o Vzinho, adeus, Cristiano. Vamos de novo assim, ó. E calma, respira, não pira. Tudo que eu não quero é briga com você. Porque se você terminar, pensa no trabalho que vai dar pra me esquecer. Vai sentir meu beijão, vai falar de amor, vai lembrar de mim, não tem jeito. Vai deitar em outra cama só pra ter certeza, que eu sou original, o resto é tudo só. Quem puder fazer o Vzinho, vem. Faz o Vzinho de Volta e Volta pro seu dengou. Cê não vive sem mim, amor, e eu sem você muito menos. Faz o Vzinho de Volta e Volta pro seu dengou. Cê não vive sem mim, amor, e eu sem você muito menos. Faz o Vzinho de Volta e Volta pro seu dengou. Cê não vive sem mim, amor, e eu sem você muito menos. Faz o Vzinho de Volta e Volta pra Aparecida, rapaz. Cadê os aplausos, gente? Breno e Caio Zezer cantando Inevitável. É animal, é tão voraz. Essa paixão, me tira a paz, me tira a paz, faz confusão. Chega a dar medo, sabe o segredo do meu coração. É sempre assim, sem avisar. Me surpreende demais pra mim quando, sei lá, chega e me rende. Me derrubar demais pra mim. É inevitável te amar assim, sem avisar. É inevitável o poder da paixão. Tente esquecerá de mim quando, sei lá, chega e me rende. Fica surto, fica cego. É inevitável o poder da paixão. É sempre assim, sem avisar. Me surpreende Demais Demais pra mim Quando sei lá Chega e me entende Me derrota Depois sonha o pé A alma chora É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não mais adorri Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro do coração Fica surdo, fica mudo, fica cego É inevitável te amar assim Sempre me entrego Sempre me entrego Se tento esquecer lá dentro do coração Fica surdo Fica surdo Fica mudo Fica cego Só quem tá apaixonado bota o voo pra cima Obrigado, gente Vamos cantar mais um pouco É frio, hein? É frio, hein? Rápido Pai que frio Dois graus já era danado Imagina cedo Imagina cedo Isso aqui é uma sofrência das boas Quando o coração Quando você ama por duas pessoas ao mesmo tempo Vem assim E de que adianta eu tentar mudar Se você não muda Insiste em comprar Que eu não sou atencioso Agora eu sou carinhoso Você fica maga Se melhor a estraga Se eu faço limpa e baça Se eu pôr açúcar nesse mel Apeno em joa Eu não mudei a toa Melhor entender Essa mistura solta eu Falta você Falta você Olha aí Eu aqui Ambo tarde Você não percebeu Vem aí De febre de amor E você esfriou Seis graus abaixo De zero Tô amando por dois E você aí Eu aqui Tô voltado E você não percebeu Vem aí Eu aqui Queimando De febre de amor E você esfriou Seis graus abaixo De zero Tô amando por dois E você Não leva a sério Vem aí Rochinha, vem Ei, sofrência tá lá, vem De que adianta eu tentar mudar Se o seu amor Insiste em comprar Que eu não sou atencioso Agora eu sou carinhoso Você fica amada Se melhorar estraga Se eu faço Lenta embaça Se eu for açúcar E esse mel Averinjoa Eu não mudei à toa Melhor entender Essa mistura solta eu Falta você Falta você Eu aqui Queimando de febre de amor E você esfriou Seis graus abaixo De zero Tô amando por dois E você aí Eu aqui E você não percebeu Vem aí Eu aqui Queimando de febre De amor E você esfriou Seis graus abaixo De zero Tô amando por dois E você Não leva a sério Vem aí Eu aqui Queimando de febre De amor E você Esfriou Seis graus abaixo De zero Tô amando por dois E você Não leva a sério De jeito nenhum Não leva a sério Não leva a sério Obrigado Obrigado Gente Dando sequência Na porteira Da querência Eu trago Breno e Caio César Com a música É o amor Segura Eu não vou negar Que sou louco Por você Estou maluco Pra te Essa galera Sabe Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Mas eu não vou Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce E meu pedacinho de céu Mas eu não vou Você é minha doce Amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Tá bonito Eu sou seu apaixonado De alma transparente Logo alucinado Meio inconsequente Mas complicado Dizem Eu sou você Agora vem Vai ela Que é o amor Só galera Então diz aí Mais forte Tá mais forte Vem Tá bonito demais Vai Lado direito E aí É feita pra viver É o amor Veio como tiro Certo no meu coração Teve o bom A base O forte Da minha Paixão Que fez eu entender Que a vida É nada Sem você Eu não vou negar Que sou louco Com você Estou maluco Pra te ver Só vocês Eu não vou Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade E aí Eu não vou negar Você é meu doce mel Galera de Minas Gerais Meu pedaço de cérebro Aí eu não vou Aí eu não vou Negar Você é minha doce amada Minha alegria É meu contudo claro Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Você é o apaixonado De alma transparente Logo alucinado Meio consequente Alô Dona Catarine Tamo junto É o amor Diz aí, velho Alô, Luísa Fale Que faz eu pensar Em você Esquecer De mim Que faz eu entender Que a vida Feita pra viver É o amor É o amor É o amor Diz aí, velho No coração E que tem um bom base Forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida É a vida Sem você É o amor Obrigado, gente Que prazer É dois aplausos